Olha que receita mais linda que a gente preparou hoje, fácil de fazer, totalmente sem lactose, sem glúten, 100% inclusiva e também sem açúcar. Eu sou o chefe Thiago Ribeiro trazendo para você essa receita aqui no Vegan com Copra, que é um pudim de tapioca com maracujá e flocos crocantes de coco queimado. Bora preparar essa delícia? Eu tenho certeza que você vai a mais preparo. Vem com a gente! Começando o preparo do nosso pudim de tapioca, o primeiro passo aqui eu vou fazer o nosso coco queimado utilizando coco em flocos. Então eu vou pegar aqui, levá-lo para a frigideira, vou dourá-lo e deixar ele reservado, porque nós vamos utilizar a mesma panela para o preparo do pudim de tapioca. Então para sujar menos louça, vou primeiro deixar preparado o nosso coco queimado. Então eu vou adicionar aqui o coco na panela. Agora a gente vai deixar ele aqui no potinho, esfriando e reservado. Preparamos aqui então o nosso coco queimado, vou deixar ele de lado reservado e nós vamos preparar o nosso pudim de tapioca. Na mesma panela aqui eu vou adicionar o adoçante, pode também ser açúcar e demerara, tá? Se você quiser. Vou adicionar a tapioca. Nós temos aqui fécula de batata que dará estrutura para o nosso pudim de tapioca e vai mantê-lo vegano. Vou adicionar meia xícara desse coco ralado bem fininho para melhorar a textura do nosso pudim de tapioca. Olha só. Antes de colocar os líquidos, eu vou misturar esses secos aqui, né? Para que não forme nenhum grumo da fécula de batata. Então eu vou pegar aqui a minha espátula e dar uma misturadinha. Eu vou adicionar o leite de coco agora. Estou utilizando hoje esse concentrado, mas você também pode usar o leite de coco tradicional. Vou misturar aqui o leite de coco com a tapioca, as misturas. E agora, por último, nós vamos colocar o suco de maracujá. Vou misturar ele já. Nós vamos levar para o fogo até que ele se solte da panela. Mexa sempre raspando o fundo, porque a tapioca vai formando essa goma. E é ela que vai fazer, junto com a fécula de batata, o nosso pudim para a estrutura. Então, mexendo sempre, raspando o fundo aqui. Olha como ele engrossa rápido. E ele está pronto. A hora que você mexe, ele desgruda da panela. Está vendo? A gente chegou nessa textura. Nós vamos colocar agora umas forminhas de silicone aqui para levar para a geladeira. Você pode fazer em uma forma maior ou em umas forminhas menores, iguais as que eu vou utilizar. Então, a gente vem, pega um tanto, puxa aqui da panela, porque ela é bem firme. Nós vamos levar na forminha e com a ajuda de uma colher soltada à espátula. Aqui, olha. Para você acertar ela aqui dentro, você pega a colher e dá uma chuchapinha assim, para tirar as bolhas de ar e não ficar com marcas. Ela vai acertar mais um pouquinho e a gente vai levá-la para a geladeira. Bom, aqui eu coloquei agora o nosso pudim nas forminhas e eu vou levar para a geladeira por no mínimo 3, 4 horas até ele estar bem estruturado e eu conseguir desmoldá-lo. Bele? Voltando com os nossos pudim de tapioca da geladeira. Para facilitar um pouco para desmoldar, eu coloquei uns minutinhos no congelador, tá? Que assim ele fica um pouco mais rígido por fora e a gente consegue tirar a forminha de silicone sem danificar. Coloquei no prato. Você pode, se quiser, agora pegar o maracujá, reduzir ele um pouquinho com um pouquinho de adoçante para fazer uma calda, mas eu gosto dele bem azedinho e vou utilizar o maracujá puro mesmo, tá? Então eu vou vir aqui, fatiar esse maracujá ao meio. Olha que pouca mais linda. Olha que coisa linda. Aí você vem aqui com uma colher e solta um pouco a semente, sabe? Só forçada aqui, ela vai ficar mais soltinha. E aí você vem e colhe ela por cima e derrama por cima aqui do seu pudim. Vendo eles correr. Nosso pudim de tapioca com maracujá já está bonito por natureza, né? Mas para melhorar, lembra do coco queimado que a gente fez logo no começo do vídeo? A gente vai colocar agora um pouco por cima aqui, só no centro. Então eu vou pegar aqui um punhado, ó. E o legal de usar os focos grandes é que você vai utilizar ele na decoração aqui, ó. Colocando ele em você. E aqui a gente finaliza deliciosamente a nossa receita vegan com copra. E agora eu quero ver você aí na sua casa preparando essa delícia. Porque, ó... Tá demais, hein? Olha que coisa linda. Tchau, tchau. E aí